Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Amanhã é uns 50 minutos de espera Você come qualquer coisa O bagulho transforma em proteína, né? A gente tá funcionando, né? Se nem dá pra zoar Como isso andando, eles viram músico É, nós tem que ir lá O Bernardo zoou, galera, mas é mais ou menos isso Se eu errar, mano, uma errada já me foda, mano Estamos aqui no G16 Armas, galera Eles construíram mais 8 bais, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 7, 8 bais Quando sai o tiro, só sai essa ponta que sai, entendeu? Aqui dentro tem pólvora Aí explode e solta a ponta Aí sai essa parte dourada aqui Só a prova do crime, né? Só a prova do crime, né? Saiu o que? 45? É Isso aí não é pra matar o curado, não Nossa, aqui um tiro só já derruba, já É a que eu uso, né? É o calibre que eu gosto Pra defesa, pra mim é o melhor calibre, né? Tomou, mas já morre e tu não responde nem por excesso, né? A dois tiros já era Ele falando de morte, tranquilo Mata a merda e tchau Mas é melhor a mãe do vagabundo chorado que a minha E aí, pai? Vamos lá? Quem é que vai ser o primeiro? Vamos lá, Ramon Já se conhece já Toma isso aí Tá explicando as instruções aí O calibre que é o calibre mais forte A arma O básico pra você atirar bem É saber enquadrar a alça e a massa Que é Essas duas bolinhas Você mirando tem que deixar essa da frente no meio dela Entendeu? Aí você vai inserir o carregador Tá vazio aí Inserir o carregador Tem duas formas de você soltar o ferrolho Que é essa parte de cima da arma Vou puxando essa alavanca pra baixo Aqui o ferrolho Cira o carregador Puxou e já tá pronto pro disparo Fica ligado sempre na empunhadura Que essa trava aqui é uma trava de empunhadura Tá vendo? Se você deixar um mole Galera, eu sei gente Eu tô acostumado a atirar com aquela ali Essa aqui Ela é muito forte Tá mirando certo? Tá descendo Já foi Qual que é o diretor? Olha para o alvo Olha para o alvo Olha para o alvo Esse no alvo ainda É o olho diretor Tá com a hora, o parkour? Qual que é? Qual que é? Os dois estão aparecendo Olha Mira com o olho aberto Fecha bem Fecha bem Fecha bem Coloca Qualquer coisa pequena Coloca aquela latinha lá Daqui no meio do lance Fecha o olho direito A latinha sumiu? Não Tá no meio aqui Então fecha o outro olho Fecha o outro olho e abre o outro Sumiu Agora sumiu Então o seu olho é esse aqui O seu direito você vai usar para atirar Mas é bom que tu é a destra O certo é o olho direito mesmo Tem isso? Não sabia não, pai Você tá enquadrando errado aqui Tem que colocar essa bolinha aqui No meio das duas Eu errei vários lá Olha lá galera Eu dei alguns tiros no peito lá Mas eu errei três Eu justifico que ela dá um tranco maior que a Esse da 45 é bem maior Do que uma arma de calibre inferior Quer passar para ele, pai? Essa aí? Passo Minha dura em posição de tiro, você fala? Não, Jato Minimentei massa aí Vamos lá Olha, como que você vai fazer aqui? Essa peça é chamada river tail Você vai colocar o V total da mão Ao topo dela Dentro e sempre fora do gatinho Leva a água para frente do seu rosto O Ramon tá tendo dificuldade aí? O que? Ramon tá tendo dificuldade? Tá um pouco, mas agora não sei se eu não Não, mas isso é treino Treinando ele vai Joga esse dedo agora na frente aqui, ó Aqui Assim, ó Faz assim, ó Isso aí Isso aí, irmão Dá o golpe na água Não, não põe a mão Vai Tá indo perto Melhorou? Passou? Melhorou? Passou? Ok, Adriano ainda de atirar, faz dar medo? Nossa, dá medo de errar, né? Aconteceu um acidente em dois milímetros Mas vê que na segunda vez já atirou bem melhor Já melhorou posicionalmente Diz ele que tava meio lateral Acostumam a atirar de frente pro alvo Posição conta muito, né? É Porque esse negócio de lado é meio de filme, assim Vai perder a virgidade, hein, pai? É Tem que pegar o... O jeito é só erupar Dá um... Um drama, né? Um medo É que tem o negócio dos dois olhos lá, né? Aqui, na hora que eu posso tirar pra ficar aqui reto Ou só segura aqui pra segurar essa mão? Essa mão aqui que vai fazer a força pra segurar o armamento Essa daqui só vai utilizar o músculo do dedo, tá? Perfeito Boa Boa Na cabeça, hein, pai? Na cabeça, hein, pai? Na cabeça de novo, velho Vamo lá Vamo lá Atirando, né, velho? Então Ele já sabia Já sabia E agora? Agora você vai fazer duas coisas fora do gatilho Verificação visual, Itaco Estilo o carregador pra mim Pode não sacar isso Ele acertou todos na cabeça, pô Cê viu? Mano, que é bom, hein, mano? Pô, cê já... Ele já tinha treinado Já Eu falei com o seu fã de residente, mano Sabe aquele negócio lá da sinuca? Que sabe? Agora, e agora? Pra eu colocar a arma Pode pensar a arma Como é que é? Usa aquele alvo preto lá, é melhor Passa pro outro lado Usa esse alvo aqui Tá bem mais leve, não é? Tá bem mais leve, não é? Tira bem? Tem que esticar mais o braço Estica mais o braço Vai? Estica mais Pode esticar mais Toma vez Tem que estar mais o braço Que melhor a recuperar das atingiduras Tiro até ficar mais Estica mais o braço Que melhor a recuperar das atingidas Tiro até Doce É isso aí, mano. Eita! Você viu? Essa moto que você torce lá pra frente pode jogar lá na... Jogar mais no meio do play Não, mas... Na linha dos olhos você vai jogar, não sabe mais Acertei no 1 Acertou? Não Não, acertou nem eu não Quer acertar o 1 Não, você tá mirando a cabeça Apoia, vai A cabeça, hein Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tá balançando, tá balançando É bom que não dá dificuldade 1, 2, 3, 4, 5 Quando o pessoal lá Eles foram embora, eu acho É doido, pô Ah Vamos lá Tá ficando errado, pô Coloca mais aqui no meio da arma aqui Fica mais de frente pro alvo Aí, joga pra trás esse aqui Mais pulado aqui Nossa, tem que apanhar no peito Aqui, olha esse A arma te rende A arma é que tem que ter bocina você até a arma E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, tá atirando muito de lado Isso é um erro que o pessoal comete, tiramento, estando de tiro Vira de frente pro alvo Joga a perna pra trás pra te dar um apoio Posição de luta Posição de luta como é que é? De frente pro adversário, né? Fecha os braços Joga a arma no meio do peito A arma é que tem que ter você na você e até a arma Tô jogando aqui fazendo isso Tô jogando no meio do peito Tem que tirar pra frente aqui, olha Tá travado, tá travado Travou aqui, olha Ela engasou um pouco a marinha E aí É muito melhor assim no meio do peito É muito melhor assim no meio do peito Acho que a parada é mais rápida Mentira Tenta fazer assim agora Consegue É muito melhor É muito melhor Aí se rasgar a minha blusa, você vai dar outra Segura aqui, olha Aí Ele precisa dar o engate ou só atirar? Já dá no meio do peito, aí Nossa, velho, vai doer o peito Vai, pai Olha aí É só atirar? Só atirar, só um chagatinho Nossa Vai, cobrir Viu? Isso é a barba soltada? Não, tá com um tiro só O tiro vai sair e já é Não tem mais tiro ainda Não sei A mira dela é a pontinha ali só? É a pontinha e o cano aqui, olha A bolinha com o cano aqui Tá com medo, pai? Não, tô com medo de soltar só o barba Só, pô, só tá com um tiro, olha Não, gata, não vou roubar não Essa foi o nome do vídeo de um barulho arregulado Quanto tirou a mão dele? Dois Coz Vai Dois Vai Dá pra tirar o outro? Ah, vai te opar não Vai te acertei Cabeça A bolinha você vai deixar aqui no meio do cano aqui Vai eu vou alachar a mão? Não, não, só tava com um tiro só, acredita Vamos lá Vamos atirar Vai Aquela bolinha amarela no cano aqui, com a bolinha Deixa o pé na largura do ombro, deixa o pé Tá ficando assim Tinha uma base, base de lutador Chocou o braço Jogamos o dedão aqui na frente Torço e puço pra frente Tinha uma base Já vi uma tiradora aí Curtiu? Eu curti muito, segunda vez E aí pai, vai vir mais vezes aí Primeira vez Dá pra esquecer os problemas da vida aqui né Gostoso Gostoso demais Certei vocês tiram na cabeça Então tá bom Gostou? É difícil, mas legal E aí pai Mas agora o próximo vídeo A Loira do Sul vai analisar seu shape aí Fechou? Galera, você que tá querendo iniciar aí no tiro esportivo Convido vocês a conhecer G16 Armas aí Empresa que tá com a gente aí Chama aí no direct Bora finalizar, tamo junto E aí